Música Música Número 62, senhores, nós temos um Land Rover Evoque, ano 2011 e modelo 2012. Tenho já oferta, senhores, de 69 mil? 69 mil eu tenho pela Evoque, senhores, eu tenho 69 mil? 69, 69, 69? 69 mil e quanto mais? Mais, senhores, eu tenho 69 mil? 69 mil, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 69 mil, senhores, eu já posso vender. 69 mil? 69 mil! Uma, 69 mil, tempo é o Land Rover. Duas, 69 mil e quinhentos? 69 mil e quinhentos? 69 mil e quinhentos e quanto mais? Mais, senhores, eu tenho 69 mil e quinhentos? 69 mil e quinhentos, eu tenho 70 mil. 70 mil oferta online, senhores, eu tenho 70? 70, 70, 70? 70 mil e quanto mais? Senhores, eu tenho 70 mil? 70 mil. Uma, 70 mil? Duas, 70 mil e quinhentos? 70 mil e quinhentos? 70 mil e quinhentos? A oferta presencial, senhores, eu tenho 70 mil e quinhentos? 73 mil e quinhentos? 70 mil e quinhentos é oferta presencial, 70 mil e quinhentos e eu vou vender. 70.500 Uma 70.500 Duas 70.500 Sou feta Então pessoal, olha só Que coisa linda Essa Range Rover Evoque Então, essa aí mereceu aquele like Quem não deixou o like, já deixa aí Que essa daí mereceu Olha só que coisa linda Essa Range Rover interior, perfeito cara Perfeito, interior, lata Tudo certinho aí do carro Essa Evoque Prestige 2011 2012, como vocês viram aí Ela saiu por 70.500 A FIP dela 105.087 E aí, o que vocês acharam? Valeu a pena ou não Esse carro aí? Diferença aí de mais de 30 mil reais, né? Do martelo Pra tabela FIP E aí, deixa nos comentários ali o que vocês acharam Se valeu a pena ou não Essa nave aí No leilão, né? Se continuar, né? Esses preços aí Esses carros saindo desses preços Daqui a pouco eu vou buscar uma dessa aí Dinheiro já tenho Mas o problema é manter um carro desse Pra manter um carro desse O cara tem que ter bala na agulha, né? Porque vai ser difícil O cara querer sair De dentro de um carro desse O cara entrou Nunca mais vai querer sair, né? E a gasolina nesse preço Tá complicado, beleza? Então deixa nos comentários ali O que vocês acharam Só lembrando, né? Que além dos 70.500 Tem também a taxinha de pátio Olha ali Que é de 905 reais nesse lote E mais os 5% também Do leiloeiro, beleza? Também deixa nos comentários ali Os carros que vocês querem que eu filme Nos próximos leilões, né? Tô indo no leilão direto aí Filmar os veículos pra vocês, né? Eu ou o Bruno Daí nós vamos estar filmando Os veículos que vocês deixarem Nos comentários Assim que aparecer os veículos, beleza? Agora vamos ver esse Mini Esse Mini Cooper Como foi o leilão desse veículo aí, beleza? Loto número 59 Senhores, nós temos um Mini Cooper S Coupé Era 2013, modelo 2014 Quanto que eu ofereço pra esse Mini Cooper, senhores? Quanto que eu ofereço por ele? Quanto que eu ofereço pelo Mini Cooper, senhores? Vamos começar com 53 mil 53 mil, senhores Tenho 53 e 500 53 mil e 500 E quanto mais eu tenho 53 mil e 500 Tenho 54 54, 54, 54 54 mil e 500, senhor sentado 54 mil e 500 E quanto mais eu tenho 54 mil e 500 Tenho 55 55, 55 55 mil e quanto mais eu tenho 55 mil 55, 55, 55 55 mil tenho pelo Mini Cooper Tenho 55 mil e 500 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 55 mil e 500, senhores eu tenho 55 mil e 500 Estou autorizado a venda 55 mil e 500, senhores eu já posso vender 59, 59 59 mil e 500, 59 mil e 500 59 mil e 500 e quanto mais eu tenho 59 mil e 500 Eu tenho 60 60, 60, 60, 60 60 mil 60 mil oferta presencial, senhores eu tenho 60 mil 60 mil, uma 60 mil e 500 60 mil e 500 60 mil e 500 60 mil e 500 oferta presencial, tenho 60 e 500 60 mil e 500 Uma 60 mil e 500 Duas 60 mil e 500 60 mil e 500 Saio esse Mini Cooper Cooper, né? 2013 e 2014 2013 e 2014 Vocês viram ali que ele foi bem concorrido, né? O leilão dele foi tão grande, né? Que eu tive que cortar no meio ali o áudio do leiloeiro Que não coube no vídeo aqui, né? Ficou gigante ali Ele, né? Acho que eles subavaliaram o veículo, né? Foi bem concorrido Vocês viram ali, saiu por 60 e 500 A FIPE 76 mil 702 Pois, e aí, o que vocês acharam? Valeu ou não valeu esse Mini Cooper aí, né? Esse Mini Cooper, Cooper 2013-2014. Perfeito, né? Os dois carros ali, tanto esse Mini Cooper como a Evoque ali, estava perfeito, né? O carro sem nada, sem detalhe. Era só pegar, bater a chave e ir embora numa boa com o veículo. Só lembrando que muitos desses veículos, a documentação já está pronta no dia do leilão. Então, você pagou, pagou, volta no leilão ali, foi no banco, pagou, volta no leilão e já pega o carro. Se a documentação estiver pronta, já leva o carro embora, dirigindo numa boa. Se não tiver, contrata uma cegonha e leva para a sua casa, beleza? Vamos ver agora essa Sportage, como foi o leilão desse veículo. Número 12 é um Kia Sportage. Anomodal 2011, Sportage, lote 12. Tem uma oferta na Sportage para R$ 33 mil, R$ 33,500. R$ 33.500, lá na Sportage tem R$ 33.500. R$ 33.500, nós estamos no lote número 12. Mas na Sportage tem R$ 33.500. R$ 33.500, eu lanço R$ 33.500. R$ 33,34. 34 mil eu lanço online 34 mil e 500 34 e 500 34 e 500 eu tenho agora, tenho 34 mil e 500 34 e 500, 34 e 500 34 mil e 500 eu lanço na esporteja, eu tenho 34 e 500 34 mil e 500 eu tenho alguma forma que eu preciso subir ainda mais, eu tenho 34 e 500 34 e 500 34 e 500, 35 e é online 35 mil eu lanço online 35 mil, 35 mil eu tenho alguma forma que eu tenho 35 35, 35, 35 35, 35 mil, eu tenho, preciso subir pouca coisa a mais, eu tenho 35 mil, 35, 35, 35, 35, 35 mil, eu tenho uma oferta na Sportage, eu tenho 35 mil e 500, 35 e 500, 35 e 500, eu tenho, preciso de mais uma oferta, eu tenho 35 mil e 500, 35 e 500, 35 e 500, 35 e 500, 35 e 500, eu tenho, preciso subir mais um lance, eu tenho 35 mil e 500, 35 e 500, 35 e 500, 35 e 500, 35 e 500, eu tenho, vou pegar uma oferta condicional, Alguém mais tem interesse Fazer uma frase superior a 35.500 35.500 eu tenho Preciso subir mais um lance 36.000 eu tenho Agora tenho 36.000 Eu tenho autorizado a venda da Sportage 36.000 36.000 eu tenho Já posso vender Alguém mais tem interesse na Sportage 36.000 Alguém mais 36 Uma 36.000 Duas 36.000 36.000 aquela aqui Sportage 2011 2011 FIP de 55 360 e aí Valeu a pena ou não aquela aqui Sportage também parecia estar em ótimo estado Agora vamos ver esse Toyota Corolla como foi o leilão Próximo lote 108 um Toyota Corolla GLI ano 2015 2016 Corolla lote 108 Tem uma oferta no Corolla Para 45.000 45.000 no Corolla eu tenho 45 45 é o lance 45.000 45.000 45.000 45.000 Eu tenho uma oferta pelo Corolla E estou autorizado a venda Alguém mais tem interesse Fazer uma frase superior a 45.000 Nesse Corolla 45.000 é o lance Alguém mais 45.000 Uma 45.000 Duas 45.000 45.000 45.000 Esse Toyota Corolla GLI Você vê que tiraram o som ali né O cara tirou o som Antes de entregar pro leilão Pro banco né Quer dizer Antes de entregar pro banco É o carro então Esse Toyota GLI 2015 2016 Carrinho aí Semi novo Saiu por 45.000 A FIP Desse veículo 60.824 E aí Será que você consegue Encontrar aí em leilão Na rua Um carro aí Um Toyota Corolla Com 15.000 De desconto aí Da FIP Deixa nos comentários ali né Se valeu a pena Ou não Esse Toyota Corolla Só lembrando Que aí nos 45.000 Vai ter os 5% Do leiloeiro ali né O ICMS também Que varia ele de estado E a taxa de pátio Que varia também Por lote Mas gira em torno ali De 905 Mil e poucos reais ali De cada lote Nesse leilão Então Só carrão aí Pra vocês Nesse vídeo aí Não esquece De deixar aquele joinha E quem não é inscrito Se inscrever No canal aí Que tá tendo Muitas oportunidades Pra vocês Beleza Um abração pra vocês E até a próxima